Salve família, tamo de volta com mais um vídeo aqui no canal E galera, lembrando que se você é um fã de futebol, já deixa o seu like, se inscreve no canal Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação Vamos falar mais um pouquinho aí sobre o Igor Rabelo O Atlético Mineiro aumentou a proposta aí e fica mais perto do Igor Rabelo E o Botafogo deve ficar aí com o zagueiro Gabriel, que pertence aí ao Atlético Mineiro Em crise financeira, o Glorioso já considera vender o general Antes de esperar a janela de transferência internacional abrir em janeiro Porque o Botafogo queria segurar um pouquinho o Igor Rabelo Até a janela de transferência internacional, que abre agora em janeiro Então o Atlético Mineiro aumentou um pouquinho a oferta E o Botafogo já considera vender o Igor Rabelo para o Atlético Mineiro Antes da janela internacional se abrir O Botafogo já vinha fazendo jogo duro para liberar o Igor Rabelo E esperar por proposta do exterior na janela de transferência internacionais Que abre em janeiro Porém, a crise financeira no clube E uma melhora na oferta inicial do Atlético Mineiro Aproximaram mais ainda o Igor Rabelo do Galo em 2019 Sob risco de completar 3 meses de salário atrasado E ter o jogador saindo na justiça O Glorioso já considera a possibilidade de vender o zagueiro de 23 anos no mercado brasileiro Ou seja, o Botafogo não vai segurar o Igor Rabelo Para vendê-lo na janela internacional Ele vai vender para a janela brasileira mesmo Vai vender provavelmente para o Atlético Mineiro Já está quase tudo certo O Atlético Mineiro primeiramente ofereceu 12 milhões de reais Por 70% dos direitos econômicos do Rabelo Mas o Botafogo recusou E em um segundo momento o Galo manteve o valor Mas disponibilizou uma lista de atletas Para compor uma nova proposta Por sua vez o Glorioso fez uma conta proposta Pedindo 15 milhões e 2 jogadores O zagueiro Gabriel E o lateral esquerdo Danilo Barcelos Que já teve um acerto com o Vasco E não havia obtido resposta Uma segunda O Globosport.com apurou que o Galo Voltou a carga novamente Aumentou a proposta Aceitando inclusive a troca indefinitiva Por Gabriel Que tem a mesma idade do Igor Rabelo O valor não foi divulgado Mas não chegou aos 15 milhões Pretendidos pelo Botafogo Mas mesmo assim a tendência É que o Alvinegro aceite a oferta do Galo Para conseguir pagar os salários atrasados Do elenco E o 13º Que o clube Já vem devendo para os seus jogadores Então mano O Atlético Mineiro Fica muito mais perto do Igor Rabelo O Botafogo já está aceitando as propostas E o Atlético Mineiro fica bem mais perto do Igor Rabelo Como eu já havia trazido em outros vídeos para vocês Que o Atlético Mineiro já estava muito perto De contratar o Igor Rabelo E agora esses dois últimos vídeos que eu postei É como se fosse uma confirmação De que o Igor Rabelo Já é praticamente jogador do Atlético Mineiro Só falta acertar alguns detalhes O Botafogo já tem até dois jogadores Para ficar aí Para trocar pelo Igor Rabelo Além do dinheiro que vai vir Já tem os dois jogadores aí O zagueiro Gabriel E o Danilo Barcelos O lateral Danilo Barcelos Então eu acho que Para os dois times Vai ser uma boa jogada Uma boa negociação O Atlético Mineiro está em busca De um zagueiro aí Para fazer dupla com o Hever Uma dupla titular com o Hever E o Botafogo aí Meio em crise financeira aí Espera entrar o dinheiro Para poder pagar os funcionários aí Os décimos terceiros atrasados Então esse dinheiro aí Do Igor Rabelo Vai ajudar bastante Eles não vão nem esperar janeiro aí Já vão vender o Igor Rabelo Para dentro do Brasil mesmo Para o Atlético Mineiro Então está quase confirmado O Igor Rabelo Praticamente já é jogador do Atlético Mineiro Vamos esperar mais alguns detalhes aí Se concretizarem E caso Alguma informação surge aí Eu venho trazer para vocês aqui no canal Mas para isso Para ficar por dentro de todas essas notícias Dessas informações Se inscreve no canal aí Ativa o sininho Para ficar por dentro de tudo que está rolando aí Com o futebol brasileiro O vídeo vai encerrando aqui Espero que tenham curtido Um grande abraço Fiquem com Deus E falou